Todo sábado às 10 horas da manhã você tem um encontro marcado com o mundo automotivo. Motor Mais apresenta tudo o que rola no mundo dos carros. Os flagrantes do dia a dia com câmera de bordo, lançamentos nacionais e internacionais, comerciais antigos e as dicas de manutenção e segurança. Oferecimento Autoescola Jockey, Fiat do Brasil, Gelta France, Riviera Veículos, Ford do Brasil, Gelta Veículos e Mitsubishi Motorsport.